Ok, vamos então para o teste, vamos testar a nossa skill, tá? Cliquei ali em teste Veja que essa skill está desabilitada para teste, eu vou clicar aqui, vou selecionar development E aqui a gente vai testar a skill, tá? Para eu testar a skill, eu posso falar Por exemplo, eu posso clicar aqui, deixa eu testar primeiro digitando, né? Vou colocar aqui, caixa preta Opa amigão, de boa, seja muito bem-vindo, como é o seu nome? Meu nome é Pedro Oi Pedro, muito bom te conhecer, um grande abraço Ok, e aí terminou, né? Vamos ver se vai funcionar com o meu microfone aqui, ó Abra caixa preta Opa amigão, de boa, seja muito bem-vindo, como é o seu nome? Meu nome é João Oi João, muito bom te conhecer, um grande abraço E pronto, tá funcionando, 100%, né? Do jeito que nós queríamos que funcionasse, tá? E que tal realizar o teste na Alexa real, no dispositivo real, né? Vamos ver como é que faz isso na próxima visual Tchau 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 Obrigado.